Sr. Presidente, Israel da farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara Net, Câmara, boa tarde a todos. Sr. Presidente, gostaria de deixar um abraço aqui bem forte ao nosso amigo Cássia Fortes, porque pelo excelente trabalho que ele vem fazendo, não é de agora, já tem muito tempo, essa caminhada bonita que ele faz. Então vamos esperar, né, Sr. Presidente? Por falta de coro, nós vamos suspender a reunião. Vereadores, presidente do Quito, beleza? Ei, Câmara Municipal. Neiburg, Ademir, Eudia Guiar, Wesley, agora, Breno, restabelecido o coro, podemos continuar com a reunião. Com a palavra ainda o vereador do MDB, Eudia Guiar. Obrigado, Sr. Presidente. Onde eu estava falando aqui, deixar um abraço forte. aí, o Cássia Fortes, pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo junto à nossa cidade, né? Essa caminhada bonita que ele faz aí, ele está sempre defendendo. Ele, assim, abraçou essa causa, já tem anos que ele faz isso. É merecedor do nosso respeito, dessa casa, de toda a cidade. Então, ao nosso amigo Cássia Fortes, um grande abraço e que Deus continue te abençoando. Sr. Presidente, semana passada, até na terça-feira, até pedi um minuto de silêncio para um amigo, né? O Lê, lá da Ponte Funda, onde que ele, infelizmente, nós o perdemos. Eu queria deixar um abraço aqui a toda a família. A esposa, os filhos, que são, assim, muito trabalhadores. A filha, a noras, enfim, a família inteira. Porque foi uma perca muito grande ali, porque é uma pessoa respeitada, não só no bairro Ponte Funda, mas em toda a cidade. Quando você fala o nome do Lê, todo mundo, assim, tem um respeito mútuo por ele. Até mesmo pelos filhos, que são pessoas, assim, são trabalhadores, pessoas honestas. Então, a todos os familiares, que Deus abençoe vocês e que Deus tem ele lá em bom lugar. Sr. Presidente, agradecer aqui ao nosso secretário, né? Bruto, amigo, que está sempre à disposição, não só desse vereador, mas de todos. Gustavo Mendes, pelo excelente trabalho que vem fazendo junto com a nossa cidade. Até agradecer, Sr. Presidente, que há poucos dias eu te fiz uma... Fui comparecer na comunidade do Ribeirão dos Servos, passagens, e a reclamação era a mesma, estrada rural. Estrada rural é o seguinte, Sr. Presidente, quando chove, é barro. Quando faz calor, é a poeira que, infelizmente, é complexo. E, infelizmente, hoje o município não consegue, assim, não tem tanta máquina para conseguir fazer o que precisa. Mas, infelizmente, algumas vezes consegue e, às vezes, sim. Mas, dessa vez, está conseguindo fazer a estrada velha, no sentido ali, a estrada velha de Zalagoa, está conseguindo arrumar e vai também arrumar ali a Ribeirão dos Servos, também lá nas passagens. E eu também preciso, Sr. Presidente, fazer uma emenda impositiva, se Deus quiser, o mais rápido possível, onde foi feito ali para Ribeirão dos Servos, foi feito para as passagens. Tenho que conseguir, junto aí com o deputado, até mesmo aí que eu vou pedir para ele, o nosso amigo Eduardo Azevedo, ele disse que vai nos ajudar lá no Morro do Ruquinho, também o Cleitinho vai nos ajudar, porque nos contempla um calçamento ali, porque é muito difícil, em época de chuva, ninguém consegue passar por ali. Então, a comunidade das passagens, nesse Morro do Ruquinho, pode ter certeza que vai ser contemplado aí com esse calçamento. Não só lá, como vários outros lugares, como o Dados Tavares, também a região do Boa Vista, vários lugares, será feito também esse calçamento. Por falar no Boa Vista, Sr. Presidente, há poucos dias, lá no mandato passado, quando eu fui secretário, tivemos aí o êxito de colocar ali água naquela comunidade. Então, na época do domingo sábio, que a gente tem que respeitar e agradecer, ele conseguiu, foram duas caixas d'água de 15 mil litros, para colocar ali também a tubulação, foi feito, então, no mandato passado, toda essa tubulação. Mas parece que, no decorrer do tempo, teve que trocar várias outras coisas, e nesse momento, nessa semana, eles colocaram mais uma de 50 mil litros, ali. Então, sem agradecer, então, ao secretário Gustavo, pelo excelente trabalho que ele vem fazendo junto, as comunidades rurais, e o pessoal ali do Boa Vista agradecendo, mas que seja o mais rápido. Até mesmo porque, onde tem ali a bomba, o que está acontecendo? O Zé Braz mesmo sabe disso aqui. O pessoal vai lá e está roubando essa fiação. Ali agora eles estão colocando umas telas, alguma coisa, para ver se consegue segurar. Mas, só para alertar, que vai ter alguém ali olhando isso aí agora. É o mesmo que olha no Buriti, também com certeza ele vai passar a olhar também no Boa Vista. E acredito eu que vai parar um pouco, porque no Buriti virava e mexia, tinha esse problema. Agora, na comunidade da Boa Vista, acredito eu que, com essa pessoa que vai, de vez em quando, passando lá e olhando, com certeza, vai ter até alguma coisa lá, vai ter câmara, eles vão conseguir, então, parar um pouquinho com isso aí. Porque o pessoal ali, eles não pedem muita coisa, não, senhor presidente, nas comunidades rurais. Eles pedem patrulhamento, eles pedem melhorias em água, pedem iluminação adequada. Então, assim, eles estão pedindo, pedem pouca coisa. E são coisas que eles merecem, que o povo, querendo ou não, merece respeito. E o prefeito, com certeza, o Gleits está fazendo de estudo, desdobrando, não só ele, como o secretário Gustavo, para poder, então, atender essas demandas das comunidades rurais. Então, estamos de olho e vamos continuar trabalhando em prol para poder ajudar a todos. Senhor presidente, caramba, eu estou aqui com um pedido aqui para o secretário, viu, Ney? Eu tenho que passar para você, para que você consiga ali junto, o secretário Wesley, secretário de esporte, que eu até sei que ele está desdobrando, mas está apertado, porque está tendo esse campeonato ainda rural, não é isso? Tá, então, secretário Wesley, eu gostaria de pedir a você para que consiga aí um patrulhamento lá no campo do Campina, bairro Campina Verde, que o pessoal está pedindo. E até hoje não foi feito, não é só lá, te pediu a você também, Ney. Então, se o pessoal do Campina Verde, não só lá, como outros bairros, até vi Vila das Roseiras, que há poucos dias pedimos aqui, até vi um vídeo do pessoal cobrando e cobrando com razão. Não depende da gente. Os vereadores não estão trabalhando, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui está atento àquilo que tem que fazer. A gente cobra, mas não depende só da gente. Acredito eu que o prefeito também cobra, mas não depende só do prefeito. Secretários, enfim, só para tentar explicar. A secretaria de esporte, ela não tem patrol, ela não tem reto, ela não tem uma máquina, ela depende do deslocamento de outra secretaria para poder fazer. Nem sempre consegue. Não estou defendendo, mas como eu passei por ali, sei como é que funciona. Então, assim, tem que ser feito o quanto antes, porque o pessoal está cobrando, igual eu estou citando aqui, o pessoal lá do bairro Vila das Roseiras, está cobrando, e em especial aqui no bairro Campina Verde, que já estão pedindo e tomaram aí que eles façam o quanto antes, porque o pessoal está precisando. Sr. Presidente, lá, naquela estrada da Cachoeira do Caixão, eu estive lá no domingo, até agradeço o pessoal que esteve lá, eles, por volta de nove, nove horas da manhã, eu estive lá no domingo, domingo bravo, e vi a situação daqueles moradores que moram ali. Sr. Presidente, a maioria das pessoas que ele frequenta, os que passam ali de bicicleta, enfim, faz suas caminhadas, e ali é um lugar de lazer, um lugar até bacana, o rio próximo, eles estão pedindo com maior certa urgência um patrulhamento. Quando foi feita a reunião, eles não pediram nada mais do que o patrulhamento. E também eu gostaria de pedir aqui ao Isaías para que ele consiga algumas lâmpadas, algumas coisas para colocar ali, porque é muito escuro, e o pessoal ali anda de bicicleta à noite, não estou falando da estrada da Cachoeira do Caixão, mas do povoado onde fui chamado lá para essa reunião. Agradeço a todos que estiveram ali, pode ter certeza, vou lutar, vou pedir, vou cobrar todas as vezes aqui, apesar que o prefeito já disponibilizou, já falou que vai arrumar essa estrada, não só ele, como o secretário Gustavo, que está sempre atento nessas demandas. Em especial, agradecer de novo pelo carinho, pelo que vocês me receberam, e eu agradeço de coração, porque um domingo, nove horas da manhã, aquele povão que estava lá, de novo, muito obrigado pela atenção, e pode ter certeza que eu vou retribuir com meus trabalhos que eu tenho que fazer por aqui. Pelo menos cobrar, mas pode ter certeza que nós vamos ter êxito, porque toda vez que cobra, o prefeito, o secretário Gustavo, está atendendo a nossa população. Senhor presidente, finalizando, eu gostaria muito de agradecer, eu por três mandatos, você não me fala em memória, até fui secretário pelo mesmo partido, o MDB, gostaria muito, de coração, hoje, assim, com muita emoção, eu falo aqui ao meu amigo Galileu, ao Fausto, todas as pessoas que acompanham o MDB, antigo PMDB, de coração, eu estou lá, estou saindo do partido, com coração, assim, partido mesmo, porque foi lá que eles me deram guarita, foram lá que me elegeram, foram lá que me acolheram, foram lá que fizeram o Wilton. Eu, como secretário, aprendi muito com o nosso amigo, então, o Galileu Teixeira Machado e a sua turma, porque são pessoas, assim, são diferentes e têm meu respeito, então, quer dizer que hoje eu estou, assim, estou aqui para agradecer, de novo, ao pessoal do MDB por tudo que fizeram por mim, não só como candidato ou como vereador, mas também, então, como eu fui secretário. Então, de novo, hoje, eu tenho o meu respeito, tenho a minha gratidão, viu, Galileu? Gratidão, essa palavra que eu tenho pelo senhor, tudo que o senhor me ensinou, tudo que o senhor, por tudo que o senhor fez por mim, por tudo que eu passei, por, assim, se eu sou alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, eu tenho muito que agradecer, primeiramente, a Deus, Deus é tudo, eu tenho muito que agradecer a Deus, depois eu tenho um amigo, que chama Marcelo, Marcelo da Casa Prata, que chama gratidão, pelo que ele fez e faz por mim, e também, ao senhor, Galileu Teixeira Machado, você, Falso Barros, e toda a equipe que ajudou no MDB. Hoje, assim, estou passando por outro partido, mas o que, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, estou saindo pela porta da frente, agradecendo, humildemente, né, pedindo, assim, até permissão ao Galileu, a toda a equipe, e de novo, gratidão por tudo que vocês fizeram por mim, tudo, porque a única coisa que a gente tem que saber fazer, senhor presidente, é saber agradecer, em especial agradecer a Deus, já falei, citei aqui agora há pouco, mas por tudo que fizeram, quando eu fiquei como secretário, tudo que eu aprendi, aquela simplicidade, aquela compaixão, que o nosso amigo, então, Galileu Teixeira Machado, me ensinou, eu fiz de tudo para me prender, e hoje estou aqui, e hoje estou aqui para poder agradecer, porque hoje eu estou deixando, então, o MDB, então, de novo, gratidão, e que Deus continue abençoando o Galileu, e toda a sua equipe, Fausto Barros, e todos aqueles, que me ajudou, e sempre, pode contar comigo, porque a gente sai de um partido, mas não vai deixar de ser amigo, pode ter certeza, tudo aquilo que eu puder fazer, para somar junto com o senhor, estarei aqui, e de novo, gratidão, gratidão, e gratidão, que Deus abençoe todos vocês, seu presidente, centro social urbano, algumas pessoas aqui, já que chegaram aqui há pouco tempo, criticando Israel, criticando Zebras, criticando Neibur, criticando Wilton de Aguiar, e os outros colegas vereadores, já está colocando, viu Ney, estamos acompanhando, ah, está aí, também está acompanhando, então, está todo mundo de olho, então, de novo, o prefeito, o pessoal da saúde, que está ali empenhado, Deus podia tanto nos abençoar, para que nós pudéssemos, dar conta ainda de finalizar esse negócio, por esses dias, para poder, assim, inaugurar para o povo dentro da região sudeste, então, de novo, está a todo vapor, o posto de saúde do centro social urbano, todos aqueles que nos zombaram, pode ter certeza, na hora que nós, for ali para nós poder, inaugurar, vamos chamar todo mundo, para poder, nos festejar junto com essa obra, obrigado pela sensação da palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Hilton.